Você é do mal e carrega um beijo com a boca com gosto de gin Fala muita coisa e abocanha o meu pescoço e suga tudo em mim Você é do mal e vejo em seus olhos o brilho da noite e da alta madrugada E quando beija-bocas deixa qualquer cantora rouca Tentando gestos pra agradar Gosto de gin, boca molhada, minha selada Baby, que delícia correr o risco de sua malícia Gosto de gin, boca molhada, minha selada Baby, que delícia correr o risco de sua malícia Você é do mal e carrega um beijo com a boca com gosto de gin Fala muita coisa e abocanha o meu pescoço e suga tudo em mim Você é do mal, mas tá tudo bem Eu já nem ligo pra essa falsa cara de careta E por favor, não se esqueça, eu estou à espreita e nunca mais vou me deixar me enganar Gosto de gin, boca molhada, minha selada Baby, que delícia correr o risco de sua malícia Gosto de gin, boca molhada, minha selada Baby, que delícia correr o risco de sua malícia Gosto de gin, boca molhada, minha selada Baby, que delícia correr o risco de sua malícia E por favor, não se esqueça, eu estou à espreita e nunca mais vou me deixar me enganar Tipo de gin, boca molhada, minha selada Tchau, tchau